Ouvir as conversas de crianças é algo muito interessante, que nos dá a condição de conhecer um pouco do pensamento delas. Na minha casa de praia tem um pastor alemão muito bravo, falou Miguel. Na igreja da minha avó também tem um pastor alemão muito bravo, comentou Isabela. Esses momentos surpreendentes são uma das grandes delícias de trabalhar com crianças. Essas duas falas nos dão uma breve amostra da natureza e das especificidades do pensamento dos pequenos. Dizemos que ele é sincrético e o sincretismo pode ser entendido como fusão, conciliação. No caso do raciocínio infantil, ocorre a mistura entre diferentes formas de pensar. A racional, a afetiva, a imaginativa, é um jeito muito particular da criança aprender. Ela estabelece conexões subjetivas que auxiliam a passar do conhecido para o desconhecido. É nesse mistério incrível que nós mergulhamos quando trabalhamos com crianças no desenvolvimento de aprendizagem. E criança tem cada uma. A menininha estava sentada, observando a mãe lavar os pratos na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos que brilhavam, prateados em sua cabeleira escura. Olhou para a mãe e perguntou, Mãe, por que você tem tantos cabelos brancos? A mãe respondeu, Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou me deixa triste, um dos meus cabelos fica branco. A menina digeriu essa revelação por alguns instantes, mas rapidamente disse, Mãe, por que todos os cabelos da minha avó estão brancos? Mãe, por que todos os cabelos da minha avó estão brancos?